O cantor Leonardo será a grande atração na reinauguração do Ondara, no dia 11 de agosto. Com suas músicas que lembram o clima descontraído dos botequins, local onde a sua carreira começou, o cantor Leonardo recria o ambiente preferido dos brasileiros em seu mais recente trabalho, Bar do Léo. Evento que vem pela primeira vez a Campo Grande pela Santo Show, Artes e Entretenimento. E se você quer adquirir o seu convite, acesse o site que está aqui embaixo. E se você quer adquirir o seu convite, acesse o site que está aqui embaixo.